Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja o meu Bom dia Bom dia a você que nos acompanha pela Rede TV Nos ouve pela Rádio Capital E pela Antena Parabólica 1380 Sejam muito bem-vindos a esta Santa Missa Estamos no quarto domingo da quaresma Neste domingo ecoa na liturgia Uma das afirmações mais contundentes do Novo Testamento Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho no gênito Para que todos que creem nele não morram Mas tenham a vida eterna Peçamos a Deus a graça de crer e sentir Esse amor que nos alegra a vida inteira Preside esta Santa Missa Nosso Parco e Reitor Padre Sérgio Concelebra Padre Bertino Com a participação do Frater Rafael E o Diácono Fábio Iniciemos cantando Música Rejubilante cidade santa Eis que vem o rei que nos reuniu Resultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Já se cumpre a grande profecia Vem chegando a libertação O pastor que guia nossas vidas Vem nos dar um novo coração Rejubilante cidade santa Eis que vem o rei que nos reuniu Resultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Escutemos a palavra viva Que nos leva para o rumo certo Eis o Deus que vai ao nosso lado Conduzindo-nos pelo deserto Rejubilante cidade santa Eis que vem o rei que nos reuniu Resultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Despertemos-nos para um novo dia Que expulsa toda a escuridão Ó Jerusalém cidade santa Ó Jerusalém cidade santa Confiemo-nos no seu perdão Rejubilante cidade santa Eis que vem o rei que nos reuniu Resultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Rejubilante cidade santa Eis que vem o rei que nos reuniu Rejubilante cidade santa Resultemos juntos de alegria Nova Páscoa ele nos abriu Bom dia a todos Bom dia Bom dia Sejam bem-vindos para a nossa celebração no início deste domingo E também o nosso bom dia a todos que nos acompanham pela Rede TV Em tantos lugares deste nosso país Então vamos juntos bem forte dizer bom dia a todos que nos assistem Bom dia Também o nosso bom dia aos ouvintes da Rádio Capital É com muita alegria que estamos aqui para juntos celebrar a Eucaristia Iniciemos cantando Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Agradecer a Deus porque estamos reunidos Nós aqui no santuário Nós aqui no santuário Juntamente com todos que rezam conosco lá na sua casa De maneira especial tantas pessoas doentes Tantas pessoas necessitadas Por isso queremos neste momento Pedir perdão Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito Para que não morra todo que nele crer Mas tenha a vida eterna Com certeza na nossa caminhada, na nossa vida Nem tudo é como deveria ser Temos também as nossas dificuldades Temos também muitas vezes o nosso desânimo E queremos então com muita fé Pedir mais uma vez que o Senhor tenha piedade Tenha compaixão de nós Cantemos Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Senhor Misericórdia 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 Senhor, escuta o lamento E tem de nós compaixão Ao povo da novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus, Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. A intenção desta missa é por toda a comunidade, todo o povo de Deus. A intenção desta missa é por cada um de nós. Também é você que nos assiste, que nos ouve. Queremos rezar uns pelos outros. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano. Concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor, exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvindo as leituras, deixemos que nossos corações acolham o amor de Deus Pai. Leitura do segundo livro das crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, até aram fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim, se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem setenta anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. que dentre vós, quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia Nós sentávamos chorando Com saudades de si, Jerusalém, eu me esquecer Nos salgueiros por ali Penduramos nossas arpas Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Pois foi lá que os opressores Nos pediram nossos cânticos Nossos guardas exigiam Alegria na tristeza Cantai hoje para a voz Algum canto desse pão Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Como havemos de cantar Os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Que se prenda a minha língua ao céu da boca Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti Jerusalém eu me esquecer Que se colhe a minha língua E se prenda ao céu da boca Se de ti não me lembrar Se não for Jerusalém Minha grande alegria Que se prenda a minha língua Ao céu da boca Se de ti Jerusalém eu me esquecer Que se prenda a minha língua Ao céu da boca Se de ti Jerusalém eu me esquecer Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, Deus é rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou Quando estávamos mortos Por causa das nossas faltas Ele nos deu a vida com Cristo É por graça que vós sois salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar nos céus Em virtude de nossa união com Jesus Cristo Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo Deus quis mostrar Através dos séculos futuros A incomparável riqueza da sua graça Com efeito É pela graça que sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se orgulhe Pois é Ele quem nos fez Nós fomos criados em Jesus Cristo Para as boas obras Que Deus preparou de antemão Para que nós as praticássemos Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamemos o Santo Evangelho cantando Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus 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 Tanto Deus amou o mundo Que lhe deu o Seu Filho único Todo aquele que nele crê Há de ter a vida eterna Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Naquele tempo Naquele tempo Disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo Como Moisés Levantou a serpente no deserto Assim é necessário Que o Filho do homem Seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenha a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo Que deu o Seu Filho unigênito Para que não morra Todo o que nele crê Mas tenha a vida eterna De fato Deus não enviou o Seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo por ele Quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porque não acreditou No nome do Filho unigênito Ora O julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens Preferiram as trevas A luz Porque suas ações Eram más Quem pratica o mal Odeia a luz E não se aproxima da luz Para que suas ações Não sejam denunciadas Mas quem age Conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste Suas ações São realizadas em Deus Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a voz Glória a voz Ó Cristo Levo de Deus Glória a voz Ó Cristo Levo de Deus Queridos irmãos e irmãs, presente aqui no Santuário de São Judas E queridos irmãos e irmãs que nos ouvem pela Rádio Capital Nos assistem pela Rede TV É com muita alegria que nós mais uma vez ouvimos a palavra de Deus E vamos refletir esta palavra de Deus também na realidade da nossa vida, da nossa caminhada Deus enviou o seu Filho único ao mundo Para que todos sejam salvos por Ele Para que todos sejam salvos Estamos já no quarto domingo da quaresma A nossa preparação espiritual Para a alegria, para a festa da Páscoa A festa da ressurreição Cristo vivo Com certeza estamos fazendo a nossa caminhada Para a Páscoa Preparando os nossos corações Para realmente ressuscitarmos também Para a vida e a vida plena Quaresma é um grande retiro No tempo da quaresma Com certeza a gente reza mais A gente faz sacrifício, jejum A gente reflete mais a palavra de Deus Preparando-nos Preparando-nos assim Para a vida Para que todos sejam salvos É isto que Deus quer Para todos nós E nós também queremos A vida, a felicidade Neste sentido A Páscoa é um momento Forte de jejum Ser livres e não escravos Renunciar a tudo aquilo que não leva a vida Tudo aquilo que não liberta E nos faz ser mais solidários Com os sofredores Com os irmãos e irmãs Que nós encontramos Em nosso caminho É a capacidade da autocrítica Realmente de valorizarmos Aquilo que é importante Aquilo que leva a vida E nós podemos ver hoje O mundo em que nós vivemos Tantos apegos Dependência de coisas Que não leva a nada Quaresma, tempo de conversão É tempo forte de oração Da escuta da palavra de Deus Deus nos fala sempre Também podemos dizer Vivemos no meio de tantos barulhos E nem sempre Temos a capacidade Até de ouvir e entender Este Deus que nos fala E fala ao coração É tempo de volta para Deus É muito gratificante Quando as pessoas dizem Eu estou voltando Eu tinha me afastado de Deus Eu tinha me afastado da comunidade Mas estou voltando A oração nos leva A intimidade De Deus Só é possível conhecer Quem é o Senhor Quando a gente Acolhe O seu amor Quando a gente Penetra na sua intimidade E conhecemos A misericórdia A misericórdia O perdão O infinito amor de Deus É também tempo de caridade É viver como irmãos Fazer o bem Partilhar Também ser dom Assim como o Senhor é Então como está A nossa caminhada Quaresmal Queridos irmãos e irmãs Recordando Os evangelhos Dos últimos domingos O primeiro domingo Da quaresma Jesus tentado Jesus tentado Foi ao deserto Nós também Somos tentados Na nossa caminhada E o sentido É a fidelidade De Jesus Em meio As tentações A fidelidade De cada um de nós No meio Das dificuldades Das tentações Também que acontecem No nosso dia a dia No segundo domingo A transfiguração A declaração Jesus como filho do pai Escutai o que ele diz Quaresma com certeza Este tempo Onde a gente escuta mais E com isso A gente vai se transformando Vai convertendo Domingo passado A purificação Do tempo O corpo de Jesus O novo tempo É do lado de Jesus Que joram A água da salvação A água da vida Precisamos beber Desta água Precisamos nos alimentar Do Cristo Para sermos Para sermos também Transformados E a liturgia No dia de hoje O quarto domingo No livro Das crônicas Nos recordava A infidelidade Do povo O povo Que desprezou Seus profetas E passou Pela experiência Do exílio Por outro lado A fidelidade De Deus Que conduz O povo De volta Que conduz O povo A bênção A vida Deus é amor Ele é o salvador Na segunda leitura Os atributos Deste Deus Rico em misericórdia Deus de amor De bondade De perdão Deus doador Da graça E da vida A vida Que nós Também buscamos E a vida Que Deus Dá de graça É dom Para cada um De nós Por isso Jesus veio ao mundo Para ser E é O caminho Verdade E vida Não há outro Caminho Para a vida A não ser Jesus Cristo Mas para isso A necessidade Da fé A fé É nossa resposta Ao amor Misericordioso Que gera Novas relações E vida nova E esperança Renovada Percebemos Sempre na sagrada Escritura A fé Que salva É o que encontramos Hoje neste evangelho Primeiramente Nicodemos Que procura Jesus O encontro O encontro O novo Nascimento Deus amou O mundo Que deu Seu filho Para ser o caminho Para todos nós Não há Não há outro caminho Para a felicidade Portanto Jesus Luz do mundo Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Terá a vida E a vida Plena Então podemos Olhar a realidade Nossa A realidade No mundo No mundo de hoje Quanta escuridão Quantas trevas Quantos caminhos Que não levam A vida Mas levam sim A perdição Ao sofrimento Portanto Temos que sempre Renovar a nossa fé Aliás Até pedimos Sempre Senhor Aumenta a nossa fé E muitas vezes Balançamos Nos momentos Difíceis No meio Dos problemas Podemos dizer No meio Das tempestades E a gente Diz Poxa A fé Tão pouca Aumenta Senhor A nossa fé Mundo O que é mundo? É tudo aquilo Que impede A vida plena Tudo aquilo Que leva as pessoas A se fecharem Sobre si mesmas Tudo aquilo Que impede Que o reino De Deus Acontece Deus não Nos condena É nós E nós Também Humanidade Que nos Condenamos Não acolhendo A palavra De Deus Portanto A opção É nossa A escolha É nossa Por isso Este tempo Da quaresma É um tempo De alegria Não de tristeza É um tempo De renovação De conversão Precisamos 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 Renovar A nossa fé Acreditar E acreditar É aderir Aceitar E entregar Entregar-se Integrar-se No projeto De Deus Renovemos Então A nossa caminhada Já no quarto Domingo Do tempo Da quaresma Bem próximo Da páscoa Tempo de alegria E vamos Então Juntos Renovar A nossa fé Queridos Irmãos Irmãs Rezando Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu O seu Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Seputado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Neste Domingo Da alegria Anunciado No coração Da quaresma Supliquemos Ao Pai Que transforme Os nossos Corações Libertando-nos Do pecado E da tristeza E levando-nos A acreditar Mais no amor De Deus Como fonte De salvação Por isso Rezemos Confiantes Alegrai-nos Com vosso amor Senhor Fortalecei o Papa Francisco E toda a igreja Em sua missão De serviço A sociedade Na busca do reino E fazei que nossa atuação Na campanha da fraternidade Aprofunde a relação De serviço Entre a igreja E a sociedade Rezemos Alegrai-nos Com vosso amor Ajudai-nos Senhor A transformar A cultura Da corrupção Em civilização Do amor E dai-nos Perseverança Em nossos propósitos Quaresmais Rezemos Alegrai-nos Com vosso amor Pelos devotos De São Judas Tadeu Ouvintes Da Rádio Capital AM 1040 E telespectadores Da Rede TV De televisão Por todos Os que nos acompanham Pela Parabólica Vertical 1380 Para que tenhamos A alegria De crer em Jesus E assim alcançarmos A vida eterna Rezemos Alegrai-nos Com vosso amor Rezemos todos juntos A oração Da campanha Da fraternidade Ó Pai A alegria E esperança De vosso povo Vós conduzis A igreja Servidora da vida Nos caminhos Da história A exemplo A exemplo De Jesus Cristo Sinal do reino Que há de vir Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento das oferendas Neste instante Será preparada A mesa da ceia Do Senhor E do sacrifício Memorial da Cruz Você que nos acompanha Você que nos acompanha Pela Rede TV E nos ouve Pela Rádio Capital Faça sua oferta A Deus Cantemos Se bendito Senhor Para sempre Pelos frutos Pelos frutos Das nossas jornadas Repartidos Na mesa Do reino Anunciam Anunciam A paz A paz Almejada Senhor Da vida Tu és A nossa salvação Ao prepararmos A Tua mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Ser bendito Senhor Para sempre Pelos mares Dos rios E as fontes Nos recordam A Tua justiça Que nos leva Novo horizonte Senhor Da vida Tu és A nossa salvação Ao prepararmos A Tua mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Orai Irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Concedei-nos venerar Com fé E oferecer Pela redenção Do mundo Os dons Que nos salvam E que vos apresentamos Com alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus E demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Pelo mistério Da encarnação Jesus conduziu A luz da fé A humanidade Que caminhava Nas trevas E elevou A dignidade De filhos E filhas Os escravos Do pecado Fazendo-os Renascer Das águas Do batismo Por esta razão Com os anjos E com todos Os santos Entuamos Um cântico novo Para proclamar Vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Hosana Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Vós sois Santo A Deus do Universo E tudo que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor nosso E pela força Do Espírito Santo Dás vida e santidade A todas as coisas E não cessais De reunir O vosso povo Para que vos oferecem Toda parte Do nascer Ao pôr do sol Um sacrifício Perfeito Santificai E reuni o vosso povo Por isso nós Vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se torne O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor nosso Que nos mandou Celebrar este mistério Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora Ao Pai A memória Do vosso Filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua ascensão Ao céu Enquanto esperamos A sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida e santidade Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só espírito Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos apóstolos De Marte São Judas Tadeu E todos os santos Que não cessem De interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita oferenda E agora Nós vos suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo O vosso servo O Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistasteis Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Atendei as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni-vos Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Reuni-vos Ó Pai Dos vossos filhos Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciai Com vossa glória Por ele Nós o mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança A oração Que o Senhor Que o Senhor Jesus E não nos deixeis Cristo O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em dignidade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em dignidade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas lhes é uma palavra. Momento da comunhão. Jesus se faz um conosco e vem ao nosso encontro. Você que nos acompanha pela Rede TV e nos ouve pela Rádio Capital, una-se a nós com sua oração. Você presente aqui no santuário, venha receber Cristo na Santa Eucaristia. Cantemos. Deus é rico em misericórdia, Seu amor é grande sim por nós. Das amarras da antiga morte, Nos livrou, pois ouve a nossa voz. Este amor está em Jesus Cristo, Que por nós morreu e ressurgiu. A direita de Deus o Pai se encontra, E do céu as portas nos abri. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Quando o povo andou em maus caminhos, Praticando a fidelidade, Deus envia os Seus mensageiros, Para conduzir-os à verdade, Mas em nada adianta o envio, E vem logo a escravidão, O amor de Deus nunca se cansa, Promovendo a libertação, Este é o amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Qual serpente no deserto um dia, Que Moisés ao povo levantou, É preciso que o Filho do Homem, Mostre ao mundo todo o Seu amor, Os que creem terão a vida eterna, Pois é esta a minha missão, Dar a vida plena para todos, E livrá-los da condenação. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, Visita o Seu povo, Amor de Deus por nós. Ó Jerusalém, Cidade Santa, És perfeita em tudo na unidade, Para lá acorre toda a gente, Que o Senhor e Seu louvor se agrade, Este canto se repita sempre, A Deus que nos dá a salvação, Que nos deu o Seu Filho, Jesus Cristo, Amor de Deus por nós. Amor de Deus por nós. Amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita o seu povo Amor de Deus por nós Deus é rico em misericórdia Seu amor é grande sim por nós Das amadas da antiga morte Nos livrou, pois ouve nossa voz Este amor está em Jesus Cristo Que por nós moveu e ressurgiu A direita de Deus Pai se encontra E do céu as portas nos abriu Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita o seu povo Amor de Deus por nós Este é o amor de Deus por nós Caminha conosco Visita o seu povo Amor de Deus por nós Oremos Ó Deus, luz de todo ser humano Que vem a este mundo Iluminai nossos corações Com o esplendor da vossa graça Para pensarmos sempre o que vos agrada E amar-vos de todo coração Por Cristo nosso Senhor Amém Queremos agradecer Seu Sidney da Ultra Farma Pela transmissão Desta nossa missa E agradecer também A presença de todos vocês E a presença também De quem rezou conosco Lá na sua casa Acompanhando pela transmissão Da Rede TV e também Pela Rádio Capital Então obrigado a todos vocês E queremos agora Acolher a imagem Do nosso padroeiro São Judas Tadeu Voltando-nos para o corredor central São Judas consola Os pobres divinos teus Que esperam, suplicam A paz do amor de Deus São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz do amor de Deus Então queremos neste momento Por intercessão Do nosso padroeiro São Judas Tadeu Também Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Pedir a bênção do Senhor A cada um de nós Nossas famílias Todos os nossos doentes Todos aqueles que sofrem Como também a bênção De quem trouxe algum objeto Para ser abençoado Pedir que o Senhor Deus da vida Esteja sempre ao nosso lado Nos conduzindo Para que possamos Criar este mundo novo Mundo de justiça e de paz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Judas Tadeu Maria Nossa Mãe Nossa Senhora Aparecida Padroeiro do Brasil Os santos e santas De nossa devoção Desça sobre todos A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Irmãs e irmãos Idem em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Uma salva de pau Em meio às angústias Vitórias e vidas No palco do mundo Onde a história se faz Sonhei uma igreja Serviço da vida Eu fiz o meu povo Os atores da paz Eu fiz o meu povo Os atores da paz Quero uma igreja solidária Servidora e missionária Que anuncia e saiba ao fim A lutar por dignidade Por justiça e valdade Pois eu vim para servir Preciso de gente Que cure feridas Que saiba escutar Acolher, visitar Eu quero uma igreja Serviço mudaída De portas abertas Sem medo de amar Eu quero uma igreja solidária Eu quero uma igreja solidária